Xin yang kuai lã, feliz 2020. Esse é o primeiro Ichigo Itie do ano. Estamos no terceiro dia do ano de 2020. Esse ano, na virada do Ano Novo Chinês, nós vamos virar para o Ano do Rato. E quando for a virada do Ano Novo Chinês, nós vamos voltar de novo para mais um Ichigo Itie da virada do Ano Novo Chinês, que vai ser o ano do rato, 2020. E você fala, nossa, mas por que tem Ano Novo no dia 31 de dezembro e depois tem o Ano Novo Chinês ou o Ano Novo Asiático, que geralmente acontece em janeiro, numa data variável? É porque é muito simples. O Ano Novo, o calendário nosso, está relacionado ao ciclo solar. Então, é o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em volta do Sol. Já o calendário asiático, ele é medido pelo ano lunar. Então, é medido em luas. Quantas luas a Terra tem que girar para completar uma órbita e mudar, concluir o seu ciclo e mudar para um novo anel, um novo ciclo. Então, o calendário asiático é lunar e o nosso calendário é solar. Então, hoje nós estamos no primeiro Ichigo Itie do calendário solar. E mais uns dias eu volto para começar um novo ciclo no calendário lunar. Ok? Então, como está o seu começo de ano? Quais são os projetos para esse ano na sua vida pessoal, no seu Ikigai? Eu vou, nesse momento, eu vou revelar para você um segredo. Mas, quando a gente fala em segredo, nós estamos dizendo sobre algo que, se não for falado, não vai ficar conhecido e nem sabido. Então, isso é um segredo que é diferente de ser secreto. O secreto não pode ser revelado. Mas, o segredo é algo que, para ser sabido e conhecido, precisa ser dito, apresentado ou ensinado. Ok? Então, eu vou falar um segredo meu de quando eu tinha 21 anos. Eu já falei sobre esse segredo várias vezes, mas hoje eu estou abordando ele por um outro ângulo. Aqui ainda não está aberto no campo de visão. Porque a visão, ela vai a 180 graus. Que é o campo de visão dos olhos, dos órgãos da visão. Mas, não dos olhos da percepção visual. Então, a percepção visual é o que percebe através do que é apresentado, através do ângulo da visão. Mas, se você olha sem enxergar, ou enxerga sem ver, porque quando você enxerga sem ver, você está vendo com os olhos do espírito. Que é a visão da percepção espiritual. Nossa, ficou complicado, né? Eu não tinha intenções de complicar tanto e nem me aprofundar tanto. Eu queria fazer uma coisa mais relaxada, mais descontraída, mas não sei. A inspiração vai vindo e vai abrindo. E eu sou impelida a deixar o que está vindo passar. Isso faz parte da minha missão e foi uma cláusula que eu tive ou recebi quando eu comecei essa minha nova jornada de compartilhar o que eu aprendi e me foi ensinado. Outra hora, num outro Itigo Itie, nós podemos falar sobre essa minha missão, como ela aconteceu, como ela foi revelada, que também é um Itigo Itie muito especial, muito bonito, com muitos dados, ocorrências, informações que aconteceram todas simultâneas. É impressionante. Mas é assim que as coisas acontecem na minha vida. Por isso eu digo assim, que eu vivo grandes emoções e estou em alta velocidade, porque acontecem muitas coisas ao mesmo tempo, simultâneas, às vezes, para me levar ou me propiciar momentos fundamentais e muito importantes. Não só ao nível de conhecimento que me é revelado, mas também como níveis de consciências e níveis de habilidade que eu vou adquirindo através dos meus treinamentos, que são diários e constantes. Eu estou falando com você, mas antes de falar com você, eu já tive o meu Iti interno cultivado num nível que eu nunca pensei que pudesse chegar. E quando eu cheguei neste nível, o de hoje principalmente, eu pude ver claramente os três mundos dentro da realidade humana. Olha, já está ficando mais profundo esse Itigo Itie de comemoração de ano, porque a minha proposta era dizer assim, que quando eu era jovem, aos 21 anos, estou sendo redundante, você está ficando sem paciência, mas é assim que as coisas estão saindo, né? Eu também estou aqui conversando com você, tá? O seu tempo também está sendo o meu, é isso que tem que pensar. Então, voltando e continuando. Naquela fase, eu era e ainda sou uma mulher e uma profissional que não estou diretamente relacionada ao retorno financeiro. O que eu estou dizendo quando eu falo isso? Estou dizendo que na época, já desde jovem, eu trabalhava independente se estava ganhando ou não. E muito pelo contrário, você não vai acreditar, mas é verdade, eu preferia prestar serviço sem retorno em moeda. Porque quando eu prestava um serviço sem retorno em moeda, criava um sub, uma ligação entre eu e o prestador, a prestadora de serviço e quem estava recebendo o serviço de uma forma diferente. Tinha uma ligação de coração que eu não via, eu não sentia quando eu estava sendo paga ou tendo um retorno em moeda pelo que eu estava fazendo. Porque quando eu prestava um serviço e estava ganhando em dinheiro, o empregador não tinha respeito pela pessoa que eu era. Pessoa que eu era, para ele, era nada. O que valia era o serviço que eu prestava. Como eu sempre fui uma profissional diferenciada, então valia o valor da minha prestação de serviço. Mas se eu, por algum motivo, não pudesse continuar prestando o serviço, independente da minha capacidade profissional, independente do momento que a pessoa estava vivendo, isso, nessa equação, não fazia a menor diferença. Eu era trocada por uma profissional ou por uma outra pessoa que pudesse desempenhar aquele papel, naquela engrenagem. Eu tive isso consciente, muito jovem ainda. Eu falei, nossa, eu vim aqui, eu dei o meu sangue, eu trabalhei em condições difíceis para poder fazer o meu trabalho. E lógico que eu tinha um retorno em moeda, mas quando eu tive um problema por causa do próprio trabalho, eu fui demitida. Pode olhar na minha carteira de trabalho, o tempo que eu fiquei prestando serviço, e quando que eu voltei a prestar serviço novamente dentro de uma carteira, com registro de carteira. Nunca mais eu fiz isso. Porque, para mim, o que eu aprendi com aquela experiência, naquele momento, para mim bastou. Lá na frente, quando eu fui prestar serviço como instrumentadora cirúrgica, eu só tinha uma meta, eu só tinha uma intenção. Ser útil. Realmente fazer com que o momento da minha vida fosse um momento que valesse a pena viver. Ele tinha que ser útil. Ele tinha que estar ajudando o outro de uma forma significativa. É diferente, por exemplo, de eu ajudar o outro porque eu vendo um carro que ele quer comprar, ou eu ajudo o outro porque ele está sofrendo, porque ele precisa de uma intervenção cirúrgica, e eu posso fazer parte daquela equipe que, naquele momento, está ajudando aquela pessoa a ter uma qualidade de vida melhor e parar o sofrimento que a levou para uma mesa cirúrgica. Entende? Então, o meu momento era, o meu Ichigo Ichie, naquela época, era estar dentro da sala de cirurgia, operando. Não tinha momento nenhum outro na minha vida que valesse tanto. Eu vivia para aquele momento. Então, aquele era o meu Ikigai. Eu não estava preocupada se eu estava ganhando ou se eu estava pagando para estar lá. O que eu queria era estar lá. E, naquele momento, eu entrava em estado zen. Por quê? Porque, naquele momento, era o único momento da minha vida que tudo estava certo. E tudo estava sob controle. Tudo era organizado. A minha mesa de instrumentos era extremamente organizada e perfeita. Os movimentos que eu executava eram precisos, perfeitos e no tempo certo. Tudo funcionava como uma orquestra. Então, tinha o cirurgião, tinha o assistente, tinha o anestesista, tinha a eu, tinha a circulante. E cada um desempenhando o seu papel para que aquele momento pudesse ocorrer no menor intervalo de tempo, de forma perfeita. E isso, para mim, era um momento de plena satisfação. Era um momento que realmente valia a pena ser vivido. E o cirurgião que me contratou, ele sabia que eu estava lá pelo coração e pela capacidade que eu tinha profissional e pela habilidade e vivacidade dentro do campo cirúrgico. Precisa, eu me adequo. Isso foi fundamental em todo o processo. E o cirurgião, ele sabia disso. Por isso, ele me contratou. Mas eu nem conversei com ele, tipo, ah, você está me contratando? Quando é que você vai me pagar? Quais são os dias de pagamento? Nossa, eu nem quis essa questão. Isso nunca existiu na minha vida, como não existe hoje. Então, hoje eu peco muito por causa disso. Porque os profissionais vêm e falam, ah, mas você está sendo dispersa. Ah, mas você não está sendo criteriosa. Gente, eu trabalho com coração. Eu trabalho com prestação de serviço. Tem uma máquina que precisa funcionar? Tudo bem, eu concordo com ela. Mas é uma máquina que tem que funcionar em função. Ó, funcionar em função, né? Legal isso. Do que ela vai fazer em prol do outro e o desempenho dela em função de servir o outro. Lógico que isso pode trazer um retorno em moeda muito grande. Porque tudo que você faz traz um retorno para você. Tanto de bom como de ruim. Então, o tema de hoje foi, né? Qual foi? Um tempo de semeadura. Então, no terceiro dia, nós podemos plantar sementes do que nós queremos colher até o final do ano. Assim como colhemos, no final do ano que passou, o que nós plantamos nos anos anteriores. Você não gostou do fruto que você colheu e está saboreando? Então, agora é a oportunidade de você plantar novas sementes. Que fruto você quer saborear no final do ano? Então, veja quais são as sementes que têm que ser plantadas agora. Para que no final do ano você possa ter a sua ceia, né? De virada de ano, saboreando os frutos que você colheu na semeadura hoje. Porque somos hoje o que plantamos ontem. E seremos amanhã o que plantarmos hoje. Eu já fiz a minha escolha há muito tempo. Há quatro décadas eu fiz a minha escolha. E há quatro décadas eu venho plantando novas sementes. Para colher novos frutos, que são os frutos que eu quero saborear daqui para frente. E eu já estou prestes a colher esses frutos. Mesmo ainda saboreando frutos da primeira semeadura. Que foi uma semeadura involuntária. Foi uma semeadura que aconteceu de acordo com o tipo de vida, com a família que eu nasci. E com as experiências que eu tive. Então, ainda hoje eu estou colhendo esses frutos kármicos. Meus, da família que eu nasci. E dos meus antepassados. Como também já estou colhendo frutos. De o momento em que eu mudei a minha visão. Mudei a minha semeadura. E comecei a plantar novas sementes. E com isso, as sementes kármicas negativas não estão encontrando mais terreno para germinarem. As sementes novas estão encontrando afinidade e condições. Nesse novo terreno que eu cultivei para germinarem. E essa é a minha mensagem de 2020. No nosso primeiro Itigo Itie do ano. E nós vamos ter 365 dias para muitos Itigo Itie. Porque cada um deles vai ser apresentado uma pedra do quebra-cabeça. Que nós estamos montando. Ok? Então, um bom e feliz 2020. E até a virada do ano novo lunar para o ano do rato. É um ano muito interessante esse. Nós vamos ter em 2020 o ano do rato. O que será isso? Matarei.